Presente em mais de 110 países e com mais de 60 mil membros, a IESEC é a maior organização mundial de estudantes. Aqui em Santa Maria, o processo seletivo de novos membros acontece ainda no mês de março de 2012. Para conversar sobre a organização e sobre esse processo seletivo, está aqui comigo o Daniel Dacaz, que é o presidente da IESEC Santa Maria. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, tudo bem? Por favor, conta para a gente, então, o que é a IESEC? Eu sei que é difícil explicar o que é essa organização tão complexa de estudantes que está presente quase no mundo inteiro e como ela funciona. Mas, enfim, como ela surgiu? Eu sei que ela surgiu no contexto de pós-segunda guerra mundial, lá no final da década de 1940. Mas, que organização é essa que reúne tantos estudantes ao redor do mundo? Bom, a IESEC é uma organização que surgiu em 1948, no contexto pós-guerra mundial, em que a sociedade estava carente de líderes. Em que nós, se perdeu muitas lideranças no contexto global e num contexto de uma tensão muito grande entre as nacionalidades. Então, um grupo de jovens verificou essa necessidade de formar novos líderes, uma nova geração de lideranças. E também de apaziguar um pouco essas tensões entre as nações e resolveu criar a IESEC. Então, surgiu na Europa, em 1948, com o intuito de desenvolvimento da liderança. Por que se fala quando a IESEC, quando se fala da IESEC, se fala de liderança, de intercâmbio? O intuito final da IESEC é desenvolver líderes, jovens líderes, para que impactem positivamente a sociedade. Como que o intercâmbio se encaixa nisso? O intercâmbio é uma ferramenta de desenvolvimento de liderança no momento que tu sai da tua zona de conforto, que tu sai do teu país, tu sai da tua cidade e tu se coloca à prova num novo contexto, numa nova cultura. Enfim, tradições totalmente diferentes da que tu está acostumado. Tu sai da tua zona de conforto e tu vai para um outro país e começa a se deparar com novas realidades. Quebrar preconceitos, ter um autoconhecimento muito grande da sua pessoa mesmo. Reflexões, enfim, se conhecer melhor. E a partir disso tu começa a compreender as diferentes pessoas, diferentes tipos de pensamento, diferentes tipos de pessoas, de reação. E que para liderar uma equipe, liderar um time, enfim, um grupo de pessoas, é preciso essa compreensão. É preciso compreender os diferentes tipos de pessoas, os diferentes tipos de pensamentos, por que uma pessoa reage de uma maneira para certa situação. Então o intercâmbio dessa maneira é uma ferramenta de desenvolvimento de liderança. Além das posições de liderança que hoje a gente tem na organização, em cada, nos mais de 35 escritórios que a gente tem no Brasil hoje, e mais de 1.200 escritórios no mundo todo, a gente tem posições de liderança desde a presidência, diretoria, coordenadores, lideranças de curto prazo para organizações de evento, que tu coloca a prova, te coloca a prova também na gestão mesmo, gestão de pessoas diretamente, na prática. Então é uma ferramenta de desenvolvimento de liderança. E um terceiro ponto que eu gosto sempre de comentar do desenvolvimento da ESEC, é o ambiente global de aprendizado. Como a gente está presente em mais de 110 países, as ferramentas que a gente utiliza hoje no Brasil, em Santa Maria, são as mesmas utilizadas na Rússia, na Polônia, onde tem a ESEC. E todo esse contexto de indas e vindas de intercambistas, pessoas que saem de Santa Maria para viajar e trazem toda uma bagagem cultural, essa troca tudo a gente chama de um ambiente global de aprendizado, que os membros da ESEC têm a oportunidade de aprender, de ter contato, enfim, de se desenvolver pessoal e profissionalmente. O início da faculdade sempre é um período muito importante para que o aluno se proponha a novos desafios. Eu gostaria que tu contasses para a gente, então, quando que tu ingressaste na ESEC e como foi o teu desenvolvimento dentro da organização desde lá? Bom, eu entrei na ESEC em 2008, logo no meu primeiro semestre da faculdade, que eu sempre busquei coisas diferentes da minha vida acadêmica, desde o colégio, agora na faculdade. Então, logo que eu entrei, surgiu a oportunidade, através de um amigo meu que conhecia a ESEC, e comecei a participar da organização. Contando um pouco mais da minha história dentro da organização da ESEC, eu trabalhei sempre na área de relacionamento externo, então, diretamente com vendas e parceiros da organização. E, em 2008, 2009, trabalhei nessa área. No segundo semestre de 2009, eu fui coordenador de vendas diretamente, que a gente, quando a gente fala de vendas da ESEC, a gente fala de visitar empresas para que essas empresas abram oportunidades de intercâmbio para vir pessoas do exterior trabalhar dentro dessas empresas num programa de estágio da ESEC. No final de 2009, me candidatei para a diretoria da ESEC, e em 2010, fiquei diretor de relações externas. Durante 2010 todo, eu tive uma experiência muito gigantesca, um aprendizado fantástico dentro da organização, porque um cargo de diretoria de uma organização com mais de 100 membros, em Santa Maria, que a gente foi reconhecido como o melhor escritório na rede do Brasil, ganhando o Prêmio Excelência Guerdau 2010. Então, isso tudo faz com que a experiência seja muito grande, seja muito valiosa. Então, no final de 2011, 2010, desculpa, eu decidi ir para o meu intercâmbio. Fui para o meu intercâmbio na Grécia. E, da Grécia, fui lá, tive uma oportunidade muito boa de trabalhar junto com jovens, ensinando empreendedorismo, inovação, temáticas globais, assim, junto com jovens de 14 a 15 anos numa escola de idioma na Grécia. Enquanto eu estava na Grécia, depois eu saí para fazer uma viagem e fui convidado para participar de um projeto na Colômbia. Na Colômbia, eu fiquei três meses lá, no primeiro semestre também de 2011, em que eu desenvolvi projetos sociais por toda a Colômbia. Passei por oito cidades, tive contato com os 20 e poucos escritórios que tem hoje na Colômbia, trabalhando com capacitação, coaching, treinamentos, enfim, diretamente com as diretorias de todos os escritórios da Colômbia. E foi um aprendizado muito bom. Logo que eu voltei, eu entrei para o mercado de trabalho, porque eu acreditava que o meu ciclo dentro da ESEC Santa Maria tinha se encerrado. E surgiu a oportunidade, ali por agosto, setembro, de me candidatar para a presidência da ESEC. E pensei algumas vezes, conversei com pessoas que faziam parte da minha experiência da ESEC. E eu verifiquei que a minha experiência realmente não tinha acabado. Então, que estava uma oportunidade de dar um passo a mais para aprender, para crescer. E me candidatei e, felizmente, fui eleito presidente para 2012. E hoje estou aqui com uma diretoria de sete pessoas, que nós estamos liderando um escritório que, em 2011, foi o que mais realizou intercâmbios no Brasil. E quando a gente fala assim, comparando com o Brasil, a gente está falando que tem escritórios na FGV, na USP, na SPM, no Rio de Janeiro, Curitiba. E Santa Maria foi uma cidade que sempre se destacou na ESEC. Porque é um celeiro de talentos, que a gente fala, a ESEC Santa Maria. E que tem uma referência muito boa, não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, é muito gratificante poder liderar essa organização, liderar esse escritório de Santa Maria, pela referência, pelo conceito que tem a ESEC Santa Maria, e no contexto não só nacional, como internacional. E alunos de todas as áreas, de todas as habilitações, podem se inscrever para o processo seletivo na ESEC? Isso. Falando um pouco do processo seletivo, a gente está com o processo seletivo agora, dando início neste mês de março. Ele ocorre até o dia 31 de março, onde a gente vai ter uma palestra explicativa no Challenger Brasil. E todos, sim, todos os alunos de qualquer curso podem participar da ESEC. Hoje a gente tem alunos desde a engenharia, administração, relações internacionais, economias, até educação física, psicologia, enfim. É uma gama de cursos que fazem parte da ESEC e não tem nenhuma restrição. Porque na ESEC, tanto o crescimento pessoal quanto o profissional, as pessoas buscam esses desafios, buscam essas experiências de vida, que futuramente vão sim estar muito bem encaixadas no mercado de trabalho, porque é um diferencial. Hoje o intercâmbio, hoje as posições de liderança que as pessoas assumem, enquanto jovem, fazem um diferencial gigantesco na hora do mercado de trabalho. O processo seletivo, então, como ele vai ser desenvolvido, é apenas para quem deseja fazer o intercâmbio, ou é que é para aqueles que desejam ingressar em algum cargo dentro do próprio escritório da ESEC de Santa Maria? Tem alguma diferenciação na hora da seleção, ou mesmo na hora da inscrição desses alunos? Isso. Agora, nesse momento, agora no mês de março, as inscrições são para as pessoas que querem trabalhar no programa de membros da ESEC. Então, é para trabalhar na organização, se desenvolver aqui, localmente. E, futuramente, sim, quem quiser fazer um intercâmbio, quem está dentro da organização tem um acesso muito fácil ao intercâmbio. Em abril, que a gente vai começar o processo seletivo para intercambistas, que se aproxima das férias de julho, de pessoas que querem viajar nas férias de julho para fazer um projeto social ou fazer algum trabalho voluntariado. Então, nesse primeiro momento, no mês de março, é voltado mais para as pessoas que querem trabalhar no programa de membros da ESEC, e que as divulgações vão ocorrer durante todo o mês de março, sendo no dia 31 a palestra explicativa, e depois todo o processo de dinâmicas, entrevistas pessoais. E quem for selecionado vai passar por um treinamento de um final de semana, de sábado e domingo, que é para entender bem o contexto da organização, já começar a entender como é que funciona o nosso dia a dia de trabalho, e para começar já realmente a fazer parte da ESEC. Certo, obrigada Daniel. E o processo seletivo A ESEC Santa Maria, então, acontece com uma palestra explicativa, no dia 31 de março de 2012, às duas horas da tarde, no Challenger Brasil, e as inscrições vão até o dia 30 de março, pelo site da ESEC, que é o aesec.org.br barra santa ifem maria. ESEC Santa Maria ESEC Santa Maria ESEC Santa Maria